Carnaval, folia! Ih, que nada! Eu caí na estrada e fui curtir a natureza junto com as crianças. E olha, foi a melhor coisa que a gente fez. Chegando na fazenda, nós tivemos uma experiência super legal. O feijão tinha acabado de ser colhido e a gente ia ajudar a debulhar, ou seja, descascar aí o feijão, né? Mas o correto a se dizer é debulhar o feijão, como você pode ver aí na tela. Olha, eu fiquei um tempinho ali debulhando o feijão e confesso que foi um pouco terapêutico, tá? Foi gostoso participar desse processo, né? Da colheita, da debulhagem e depois esse feijãozinho, ó, já ia ser preparado pra gente se deliciar. Mas uma coisa muito legal é que a Isabela também participou. E, gente, colocar as crianças ali no meio da natureza pra participar ajuda muito no desenvolvimento, ajuda na criatividade da criança, proporcionando, né, mais conhecimento. Enfim, é muito bom, traz muitos benefícios pra criança tá aí no meio da natureza e principalmente com a mão na massa, ou melhor, com a mão no feijão. Aí o bonitão já tava, ó, prontinho pra ser lavado, limpinho, pra ele já ir direto pra panela. Melhor de tudo, gente, fogãozinho, a lenha, não tem coisa melhor. Parece que a comida fica até mais gostosa, né? E o nosso feijãozinho já tava como, gente? Já tava no jeito, ó, tinha acabado de ser colhido. Ai, gente, não tem coisa melhor comida da roça. É bom demais ou não é? Além do que, comidinha da roça é aquela comida mais saudável, né? Se acabou de colher, já vai comer. E falando em comer, dá ali meu prato de pedreiro e a gente come ali, no meio da natureza mesmo. Do jeito que a gente gosta. Olha, gente, quando a gente para um pouco pra poder contemplar, analisar e perceber a natureza à nossa volta, a gente vê o quanto Deus é incrível e maravilhoso. Olha só, gente, aqui tudo que meu tio plantou. Tem milho, tem pepino ali, tem laranja, tem limão, tem feijão, como vocês puderam ver. Olha só, Deus é perfeito e maravilhoso. E a Bela também. Você gosta da natureza, Isabela? Sim. Ela é uma benção de Deus, não é? Sim, dá o cabelo da boneca. Ah, é uma boneca? Se inscreve no canal. Aproveitei pra poder ensinar um pouquinho pra Isabela, né? Da onde que vem os legumes, as frutas, sobre a plantação, quem plantou, por que plantou, como é que faz pras plantas crescerem. Isso tudo ajuda muito no aprendizado da criança. E isso também incentiva pra que a criança respeite a natureza, né? Tenha consciência ambiental. Olha só, esse é um pezinho de feijão. Eu achei aí plantadinho pra mostrar pra vocês como é que fica. Isso aí é pepino. Vamos achar, mas fruta. Vamos achar. Não, é legume. Isso não é fruta, isso é legume. Isso aí é pepino. Eu acho que é pepino também. Porque ele cresceu muito. Tomara, eu ia crescer também. Olha, eu acho um pepino. É. 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 É um pepino pequenininho, ó. Deixa eu ver. Ah, que legal. Só um beijo aqui. E a Maria no meu colo, ó. Aproveitando e aprendendo sobre a natureza também. É um pepino. Tá vendo? O pepino nasce assim, na terra. O vovô plantou, aí nasceu. Deus mandou a chuvinha pra poder regar. Aí nasceu tudo. E pra espantar o calor, é claro que a Maria tomou aquele banho de balde. Porque é assim, gente. Filho de mineiro raiz, toma banho de balde. Olha essa coisa mais fofa. Eu acho que ela amou. E quando a gente fala de natureza, a gente gosta de quê? De cachoeira, de praia. Mas aqui a gente curtiu uma cachoeira. Ah, gente, que delícia. Foi a primeira vez da Isabela na cachoeira. E ela amou. Ficou encantada com tudo. Se divertiu bastante. A Maria já não gostou muito, não. A Maria já não gostou. Gente, eu tava com muito medo Daqui da cachoeira, tá lotado por causa do carnaval Só que quando eu cheguei Graças a Deus, ainda tá vazio E aí, eu pensei, né Que tumulto não é muito bom É que a gente não gosta, né Se a gente tá fugindo do carnaval, a gente não quer tumulto Só que tá vazio Por quê? Porque a galera ficou a noite inteira Curtindo, então tá todo mundo dormindo Eu acho que o carnaval tá dormindo agora Então é uma ótima hora pra gente vir com as crianças Na cachoeira Tá só a gente aqui, a gente tá se divertindo A Maria não gostou A água tá muito fria, tadinha Coloquei ela um pouquinho na areia também, ela não gostou Então eu vou brincar um pouquinho com ela Deixar a Isabela se divertindo um pouco lá, com o pai dela Difícil a hora de voltar pra casa, né Mas a gente tá cheio de recordações E aprendizados na bagagem Até a próxima